Uma quadrilha anunciava a venda de motos que não existem e ela anunciava pela internet. Os criminosos convenciam a vítima a fazer um depósito antecipado. Mas como é que eles faziam isso? Eles usavam até o nome de uma fabricante para enganar os compradores e a turma caía no golpe. As motocicletas são oferecidas pela internet, com preço muito abaixo do valor de mercado. O negócio é feito pelo telefone. Nossa produtora se passa por uma pessoa interessada em comprar a moto e consegue falar com o golpista. Oi, de onde fala? É o Paulo. Oi, por gentileza. É sobre uma moto que estaria aí com vocês? Que está sendo vendida? O suposto dono da motocicleta seria de Bragança Paulista, cidade a 90 quilômetros de São Paulo. Os bandidos convencem as vítimas a depositar parte do dinheiro antes de buscar a moto. Usam vários números de celulares, além do nome deste posto de combustíveis. A ideia é que o comprador acredite na história contada por eles. Quando a pessoa faz o primeiro contato por telefone, o criminoso diz que o frentista de um posto de combustíveis ganhou a motocicleta em um sorteio, mas que não tem habilitação e precisa vendê-la rapidamente. O golpista passa um outro número de telefone, como se fosse do posto. Mas do outro lado da linha está mais um integrante da quadrilha, que confirma toda a história. Fomos até o posto usando uma câmera escondida. Um dos frentistas diz que o golpe é antigo e conhecido por lá. Voltamos alguns dias depois. Conseguimos falar com a dona, que prefere não ser identificada. Ela diz que o primeiro caso aconteceu em 2014. Isso aconteceram outras vezes, várias vezes na verdade. Pessoas ligando aqui para perguntar ou que já haviam efetuado pagamento, que queriam vir retirar ou uma moto ou um carro, também nessa mesma situação. De que eles tinham pago em importância de menor valor. E daí vinham aqui para resgatar o bem que eles tinham pago. A moto oferecida pela quadrilha estaria guardada em uma empresa que revende carros e caminhões. E para comprovar, o golpista pede para ligarmos para lá. Outro integrante da quadrilha confirma a história e dá o endereço. Fomos até o endereço da loja Multimarcas, mas não havia nenhuma empresa no local. Apenas um terreno vazio, cercado. Quando voltamos a falar com um dos golpistas, que já acreditava que havíamos feito o depósito, ouvimos ao fundo ele confirmando o golpe. Na oferta de uma outra motocicleta, o ex-telionatário da mesma quadrilha diz que a moto está mais barata porque ele é funcionário aposentado de uma montadora. Eu fiz a pedida dessa montanha, era para o meu gerro, já foi quitada, está pronta entrega, a gente foi cancelar. Demora de 10 a 15 dias para eles estourarem o valor. Ele está com uma questão que precisa resolver até sexta-feira. No telefone que ele nos fornece, a gravação parece acima de qualquer suspeita. Para atendimento ao cliente, digite 1. Para faturamento e liberação de veículo, digite 3. Mas é tudo uma armação. O bandido se passa por funcionário da montadora. É uma motocicleta só para consumidor final. A gente transfere o pedido para quem quer que seja, a nível nacional. A dona do posto de combustíveis diz que depois de procurar a polícia, chegou a fazer contato com um criminoso. Recebeu ameaças. Um homem se identificou, na ocasião ele disse que ele estava num presídio, aqui no estado de São Paulo, deu o número do pavilhão do presídio onde ele estava. Para ficar com medo, né? Para que a gente não falasse nada, porque ele sabia onde a gente estava. Uma forma de ameaça. Obrigada. Obrigada.